Tereza, Isidore e Genaim O vôlei pra mim é tudo A bola é tudo pra gente Quando a gente pega uma bola A maior alegria da gente Depois que meu marido morreu Então eu fiquei assim Sem saber o que eu fazia Então veio a vida lá em casa Ela falou, vó, vamos embora, vamos jogar Eu falei assim, ah não, não vou Que é, sendo Farta de respeito, né Ela falou assim, não, não, pode vir, mesma coisa Aí eu vim jogar Aí o João que ensinou eu Eu tava com o pé machucado Com o chinelo O João falou, não vó, vai rastando o chinelo Que eu ensino a senhora Foi bom porque aí eu Parece que eu vivi mais Porque um tempo Não era viver Era só chorar, né E depois não, agora graças a Deus Me dei bem com as meninas As meninas chamam, tudo chama de vó Nem pelo nome não chama Aí todo mundo chama de vó Quero muito bem, elas querem muito bem Eu também E assim não vai vivendo Um pouquinho que a gente não sabe Elas ensinam a gente E o João falava pra mim, pega, pega a bola Eu pegava, não deixava cair a bola Tinha aquele medo, então não deixava cair a bola Mas agora não Agora já é diferente Agora quando elas fazem o saque lá Que é forte, então eu me afasto Quando eu vejo que dá pra pegar, eu pego Senão eu me afasto, elas me mandam E eu afastar, né Elas tem medo de dar a minha cabeça No meu peito e eu ficar ruim lá A gente não vê a hora de pegar Fazer um ponto, você joga Ai, a vó fez um ponto Maior alegria que tem Mas quando tá perdendo, todo mundo fica triste Não é nosso dia E quando Elas começam a gritar, então Quando ele vai em festa assim Aí eu entro, menina Se eu soubesse como que a turma grita Bate palma Por causa de eu ser de idade Então a alegria do povo Demais que eles gostam Então elas empurram eu e eu falava Não, Paula eu não vou não Vocês tão ganhando Deixa elas que ficam ganhando, né Porque elas é mais nova do que eu Ela fala não, vó Entra pra turma gritar lá A pedreira ganhava muito Agora a turma também ganhou de Mugimirim, né Ganharam de lá Porque a turma de Mugimirim joga bem Mas é importante participar, não é? É Agora a turma de Campina é fogo Menina, você precisa ver uma coisa Como que joga A gente pega a bola, mas que nem eles não Elas Chega, joga a bola e Pá, vai embora E nós ficamos olhando Bola cai no chão Da areia né, já é campeão Da areia? Tá jogando também? Eu jogo tudo Olha que maravilha A velha com 90 anos vai embora Já ganhamos no jogo de areia Essa aqui É uma vitória né filha Uma vitória que tem porque Um tempo assim não tinha nada disso né Um tempo não falava de uma mulher jogar Eu recebi medalha, nada não Agora não, agora as mulheres estão acima dos homens Nós pulava Eu não sabia nem o que fazia de alegria De nós receber essa medalha aqui A vida, Sofia A Dirce Ana Tudo elas Mas nós gritava tanto Que você precisa ver como nós gritava tanto Quando nós recebemos Você lembra da sua família Que Entrava com a bandeira Meu irmão era policial Minha irmã né Era policial Então eu fiquei lá Lembrando tudo aí O mal mais que eu mencionei Foi do meu pai né Então quando eu vi assim Que o policial vinha vindo Me empanhava a chorar Fiquei chorando o tempo inteiro Aí teve uma policial lá né Que ela viu eu chorando Ela veio perto Perguntou pra mim O que que tava sentindo Aí eu falei pra ela Que eu lembrei do meu pai Ela me deu muito conselho pra mim Você não chora não Ele falou Tá bom lugar E tava lá Eu não vi a hora que o João falasse Pra nós vim embora Ai quando ele falou vim embora Não vi a hora de clarear o dia pra nós vim Não que eu me senti mal lá De ficar lá com o povo Porque o nosso povo É muito educado Muito bom Mas Me senti mesmo Que eu queria vir pra casa Se emocionou né É Emocionei muito Se faltar um prato de comida Não é com uma bola A bola é maior Mas é mesmo filha Você pode ver Se você não odia com os queijos Você não vai Aquela tristeza que você tem Você não sabe o que faz Eu fico fazendo crochê Uma coisa a outra Fico fazendo né Mas é como você tá junto com a turma lá Né Tá brincando Fala uma coisa Outro fala outra E assim vai indo a turminha nossa